Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho ou até mesmo se você quiser uma sugestão de uma próxima empresa para esse quadro aqui, certo? Bom pessoal, antes de de fato mostrar minha tela aqui e falar com vocês como a gente está acostumado, dos pontos positivos, negativos da empresa e tudo mais, quero dar alguns recados. Primeiro, esse programa aqui sai três vezes por semana, então sexta, sábado e domingo, acompanhe aqui. Se você por acaso perdeu algum, volte aí na nossa playlist, continue vendo os episódios, deixando obviamente o seu like e depois você pode também me seguir na minha rede social, lá no Instagram, o meu nome, Bruno Rosolini, ou também o meu próprio canal aqui no YouTube, Bruno Rosolini, certo? Só você pesquisar meu nome que você vai achar. Bom, aqui na minha tela então se de fato vocês podem ver o logo de Semig, esse aqui é o episódio de hoje. Vocês deram a sugestão de continuar no setor de energia trazendo as empresas, então aqui estou eu para fazer. Lembrando, nada adianta você ficar fazendo os episódios aqui que vocês não querem assistir. Então é muito importante que você deixe a sua sugestão e que você me mostre se está gostando ou não dos episódios, deixando seu like e obviamente também o seu comentário, certo? Bom, um pouquinho sobre Semig, caso você não conheça a empresa, nunca ouviu falar. Desde 1952 que essa empresa existe, então tem bastante tempo aí no mercado, atua nas áreas de geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica e também tem a parte ali de gás natural. Então aqui a gente até pode dizer que no setor de energia é o que a gente costuma chamar de uma empresa híbrida, que faz todas as pontas da cadeia, seja ali a geração da energia, seja a transmissão, seja a comercialização, isso é super interessante. Vai lembrar que cada segmento do setor tem a sua particularidade. Quando você tem uma empresa que atua em todos, você tem que acabar entendendo cada um deles para fazer, obviamente, a sua análise, certo? É a maior comercializadora de energia para clientes livres do país e um dos maiores grupos geradores de energia, tá? E a Semig é uma holding, que é uma holding, é como se fosse um guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva você tem várias outras ali empresas atuando nas suas determinadas segmentos, setores e, obviamente, depois a holding consolida isso tudo e traz para a gente resultado. Por que eu estou colocando isso daqui? Porque é interessante quando você vai analisar a Semig que você analisa cada uma dessas partes, né? Cada uma desses segmentos embaixo desse grande guarda-chuva, certo? Bom, pontos positivos aqui da tese, eu sempre costumo começar com os pontos bons, depois a gente fala um pouco dos riscos e aqui só para pontuar, a gente tem também um analista certificado que faz toda a análise, faz o modelo, conversa com a empresa, pesquisa sobre o setor em geral. Obviamente, eu trago também aqui um pouco da minha opinião, mas sempre pautando nessa ideia do analista que está acompanhando. Se você quiser saber um pouquinho mais no comentário fixado, você tem aqui o link para a plataforma Genial Analisa que você tem todos os relatórios. Primeiro, desinvestimento. Por que isso daqui é um ponto positivo para a empresa? É a venda, né? Ou abertura de capital dos ativos que estão detidos pela Semig, ou seja, que estão dentro desse guarda-chuva que eu acabei comentando para vocês. Esse desinvestimento, conforme ele for feito, né? Se ele for feito, obviamente, de uma boa forma, ele vai destravar bastante valor. Isso vai fazer, obviamente, que a empresa passe a crescer e passe a trazer mais eficiência. Muitas vezes, também, a cotação das ações vão subir. E você, obviamente, como acionista, vai ganhar dessa forma e também, claro, pelos dividendos. Você tem uma possível privatização, que isso, de novo, traz valor para as empresas. Sempre costumo falar aqui no Tudo Sobre Ações, né? Quando a empresa está para ser privatizada, ou quando ela vai ser privatizada, ou quando ela foi privatizada, normalmente, a gente acaba vendo uma certa eficiência melhor. O que isso acaba trazendo? Resultados melhores para a empresa e, obviamente, cotações melhores, assim, no futuro. Então, o mercado, como um todo, sempre olha de forma muito positiva para as privatizações e para as possíveis privatizações. Então, por você, como acionista, se você acha que uma privatização pode acontecer, momento de comprar seria bastante interessante. A gente vale apontuar que o governador reeleito lá em Minas Gerais é o Romeu Zema e ele já tem um perfil, desde o começo ali, do seu mandato, até da própria reeleição ali, quando ele estava na campanha, de ser muito pró-privatização, de ser muito liberal, mas à direita. Então, normalmente, a gente pode acabar vendo que, em algum momento, essa privatização pode sair, obviamente, não é 100% de certeza, certeza só temos da morte e dos impostos, mas aqui, pelo menos, é uma hipótese. Política, obviamente, isso aqui também é um ponto positivo, mesmo sem a privatização, o atual governo foi bastante eficiente na gestão da empresa, isso trouxe bons resultados. Então, aqui, a gente meio que tem um ganha-ganha. Se privatizar, é melhor ainda. Se não privatizar, pelo menos, a gente tem aqui um governo que trabalhou bastante, a empresa tem gerado uns bons resultados nesse governo, certo? Aqui, só para mostrar para vocês, em caso de privatização, o que pode acontecer com o preço da ação? A gente tem o cenário base, que é o cenário hoje, que o nosso analista estima, de 12,25. E aí, à medida que a empresa for sendo privatizada, na verdade, quando ela for privatizada, você vai ganhando, você vai adicionando valor em várias partes, né? Isso vai compondo esse novo preço-alvo. Então, veja aqui, não precisa eu explicar isso aqui, se você quiser saber exatamente linha a linha, você vai ver o nosso relatório, mas veja que isso vai sendo acrescentado ao longo do tempo e aí você chega num preço de R$ 24,85. Por que isso é interessante? Porque, de novo, é um upside que você ganha. Se você comprar hoje, a privatização ocorre, muito possivelmente, não com 100% de certeza, a gente vai ter essa valorização das ações ao longo do tempo. Pontos de atenção, também mais conhecido como risco. Política, mesmo com a eleição do Zema, a reeleição, na verdade, você ainda pode ter entraves dentro da Assembleia. Então, a gente entende que até a Assembleia é um pouco mais pró-governo também, essa nova que foi eleita, mas, cara, nada é impossível. Então, às vezes, os políticos podem fazer algum tipo de colunio ali, algum tipo de orquestração, sei lá se é assim que fala, para tentar impedir as vendas, por exemplo, de subsidiárias, para impedir o projeto de privatização. Isso seria ruim, é um ponto de atenção. Isso também tem as concessões curtas em CEMIG. Duas das maiores concessões de geração estão vencendo em 2025. Isso daqui é um problema. Eu sempre costumo falar, quando a empresa trabalha com concessões, ela precisa relicitar isso tudo, ganhar as concessões novamente, para manter a perenidade para o longo prazo. Se, por acaso, ela não consegue essas concessões novamente, e isso acaba, a empresa perde, na verdade, esse potencial de receita, perde esse pilar muito importante. Então, aqui é um ponto de atenção. Obviamente, a gente tem que ficar ligado nisso. E, obviamente, a diretoria da empresa sabe que isso está acontecendo, não é uma surpresa para ninguém. Então, eles trabalham para participar dos leilões, trabalham para relistar tudo aquilo, e, obviamente, continuar com a perenidade no negócio. Certo? Qual que é a recomendação aqui da Genial? O que o nosso analista acha? Por enquanto, é o manter o pré-salvo de 12,50. Pô, Bruno, por que o Vitor está falando isso se talvez a gente possa ter uma privatização? Porque ainda é um talvez. A gente não sabe necessariamente o que vai acontecer, nada de fato foi falado e foi pautado. À medida que as notícias vão saindo, obviamente, ele vai incorporar isso tudo no seu modelo e vai decidir se vale ou não a pena mudar essa recomendação para, muito possivelmente, uma compra ou até mesmo, dependendo do cenário, para uma venda. Por enquanto, no momento que eu estou gravando esse vídeo, recomendação de manter com o pré-salvo de 12,50. Certo? Bom, para você que, enfim, gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa sua sugestão também. Se você investe em CMIG, cara, comenta aqui. É sempre bom saber se você gosta ou quais ações você tem na sua carteira se você quiser comentar também. É super justo. Certo? Tamo junto. A gente se vê no próximo episódio aqui. Lembrando, toda sexta, sábado e domingo, não perca. Valeu, fui!